Hoje é o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite, que visa a imunização de crianças de até 5 anos. A vacinação segue até as 5 horas de hoje. A meta é vacinar pelo menos 95% do público-alvo, que hoje, segundo estimativas, é de mais de 4 mil crianças. E neste sábado também é notícia aqui no JS. Tem o quadro Saúde em Pauta. Sabia que é possível fazer um rastreamento para detectar o câncer de pulmão logo no início, quando as lesões são milimétricas? Vamos trazer as informações em uma reportagem. Chegou a aposentadoria para o seu Paulinho, jardineiro da Prefeitura de Rio do Sul, vai curtir merecido descanso depois de 30 anos dedicados ao trabalho. Você conhece a Metista do Sul? Cidade tem pirâmide, garimpos, restaurante subterrâneo e muito mais. É a nossa dica de viagem. Olá, que bom estar com você em mais um sábado aqui na tela da RBA TV. E para proporcionar mais praticidade, rapidez e a garantia de segurança, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a CASAM, disponibiliza mais uma opção de pagamento. A partir deste mês de junho, as faturas estarão atualizadas com a inclusão de um QR Code para pagamento dos serviços de água e esgoto via PIX. O QR Code fica disponível na parte inferior da fatura, próximo ao código de barras, facilitando o pagamento pelos consumidores com qualquer aparelho celular, estando disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados. E uma voluntária natural de Ituporanga, moradora de Porto Alegre, está realizando uma campanha para ajudar famílias atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Aqui no Alto Vale, os pontos de arrecadação são em Ituporanga, na Secretaria da Comunidade Evangelica, Rio do Norte, na casa de Ingo Krieger, na Estrada Geral Rio do Norte, três casas passando a Igreja Assembleia de Deus. Olá, Santa Catarina, o meu nome é Raquel Krieger, eu sou natural de Ituporanga, eu moro há 12 anos em Porto Alegre, e como vocês sabem, o Rio Grande do Sul tem enfrentado dias muito difíceis e desafiadores. As pessoas perderam tudo, perderam as suas casas, perderam o que tinha dentro das suas casas, porque com a rapidez que a água subiu, não conseguiram salvar nada. Tem pessoas há mais de 25 dias sem poderem retornar para as suas casas. Estão em abrigos, em casa de familiares, contando com a solidariedade. Eu tenho atuado na linha de frente como voluntária, ajudando as famílias a suprir as suas demandas, e as demandas que têm surgido agora com o retorno dessas famílias para casa são itens de cozinha, como panos de prato, toalhas de mesa, pratos, xícaras, copos, talheres, talheres grandes, facas de corte, potes, garrafas térmicas, e a gente não podia deixar de lembrar da cuia de chimarrão, né? Então, uma sugestão é que vocês façam, né, quem queira doar, uma caixa contendo todos esses itens e mais itens que vocês queiram acrescentar. Essa caixa, a ideia é que ela venha fechada, a gente não vai abrir essas caixas. Então, eu peço gentilmente que os itens estejam em boas condições de uso. E junto com essa caixa, que vocês possam escrever uma carta, um cartão para essas famílias, que quando elas abrirem, elas leiam algo que as motivem a não desistir, a não desanimar, que elas continuem lutando, dizer para elas que elas não estão sozinhas e que isso tudo vai passar, e que quando isso passar, todos vamos estar mais fortes. E vocês aí que doaram, as pessoas aqui que receberam. Eu quero aproveitar para agradecer as pessoas que já fizeram as suas doações, mas a gente está precisando um pouquinho mais de vocês, um pouquinho mais da ajuda de vocês. Então, eu quero agradecer muito já todos que vão doar as doações, que elas sejam em bênção na vida das famílias. Eu vou ficar responsável por receber essas caixas, eu vou montar uma equipe para a gente, quando essas caixas chegarem, a gente direcionar para as famílias que realmente precisam. E a gente vai entregar essa caixa em mãos para as famílias. Então, eu agradeço muito e eu quero deixar um forte abraço a todo o povo catarinense. Agora olha só a oportunidade que a Oral Únic preparou para você. Muitos motivos para sorrir. Olá, doutor Fábio Maquiama. Olá, é isso mesmo. E para você ter muitos motivos para sorrir, esse mês temos as melhores condições para você conquistar o sorriso dos seus sonhos. Temos os melhores tratamentos, como implantes dentários, lentes de contato dental e alinhadores transparentes. Todos com soluções completas, tecnologia avançada e o suporte de profissionais especialistas que te oferecem um atendimento humanizado. Venha para a Oral Únic e aproveite os muitos motivos para sorrir. A Trimania está trazendo mais de meio milhão de reais em prêmios neste domingo. Compre o seu título agora mesmo e concorra a 10 mil no primeiro, segundo e terceiro prêmio e a meio milhão de reais no quarto prêmio. E tem mais 30 sorteios de 2 mil reais no Supergiro Premiado. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Hospital Santo Antônio, cedendo o direito de resgate. O sorteio você acompanha amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da RBA TV. E a seguir tem o quadro Saúde em Pauta. Sabia que é possível fazer um rastreamento para detectar o câncer de pulmão logo no início, quando as lesões ainda são milimétricas? Vamos trazer as informações logo depois do intervalo em uma reportagem. JTS de volta e funcionários da Kazan entraram em greve nesta semana. Essa e outras informações você acompanha agora nos destaques da semana. A paralisação dos servidores da Kazan é por tempo indeterminado. Eles cobram a contratação de mais 400 funcionários e a manutenção de um acordo firmado com o governo do Estado. Papa Francisco nomeia novo bispo para a diocese de Rio do Sul. Monsenhor Adalberto Donadelli Júnior, de 49 anos, vem do clero de Joinville e vai assumir em Rio do Sul no dia 24 de agosto. Vale do Itajaí é a região do Estado com mais casos de violência contra a mulher. Aparece com um índice de 27%. Já a Serra tem o menor índice, 6%. A constatação é da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça. Morre aos 71 anos o jornalista de Rio do Sul, Luiz Carlos Dacol. Ele não resistiu às complicações decorrentes de um câncer no esôfago diagnosticado há 3 anos, Dacol atuou em rádios e jornais impressos por muitos anos. No Alto Vale, campanha de vacinação contra a gripe continua mesmo depois do fim do prazo. É que a procura ficou abaixo do esperado e sobraram doses. Por isso, a vacina está disponível para toda a população, não só para grupos prioritários. E vamos até a geração Hyundai para conferir as novidades por lá. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo, sou consultor de vendas aqui da geração Hyundai e hoje eu vim aqui para te apresentar um pouquinho sobre a nossa concessionária, onde você vai encontrar toda a linha da Hyundai zero quilômetro e também diversos seminovos com vistoria cautelar aprovada para que você possa fazer o melhor negócio da sua vida. E eu tenho certeza que você já viu um Creta ou um HB20 por aí. Não é à toa porque são os carros mais vendidos de 2023 e continuam sendo em 2024. Todos eles com 5 anos de garantia, tecnologia de sobra, segurança para você e para a sua família. Além disso, taxas especiais, bônus diferenciados, supervalorização do seu usado, tudo isso para que você possa sair de Hyundai zero quilômetro. O grupo de geração já conta com 23 anos de história e com isso diversas lojas espalhadas pelo estado fornecendo qualidade, onde você vai encontrar mais de 300 opções de seminovos em estoque, todos eles com vistoria cautelar aprovada e procedência garantida. E aqui em Rio do Sul não é diferente, você vai encontrar qualidade para que você possa comprar um seminovo de maneira segura. Eu te convido a vir aqui tomar um cafezinho com a gente e conhecer a nossa concessionária. Com certeza você vai se surpreender com toda a estrutura e o atendimento. Nós ficamos localizados aqui na Avenida Aristiliano, Ramos 1595 em Rio do Sul e o nosso WhatsApp é o 3411 0700. Não perde tempo, vem para a geração Hyundai e vem fazer o melhor negócio da sua vida. Vai de geração Hyundai! Agora tem o nosso quadro Saúde em Pauta. O câncer de pulmão é um dos tumores malignos mais perigosos e com alta incidência de morte. Mas hoje, com a tecnologia, é possível detectar a ameaça logo no início. Tosse persistente, falta de ar, perda de peso, cansaço, podem ser alguns indicativos de câncer de pulmão. Um tumor dos mais comuns e que na maioria dos casos está agravado quando o paciente descobre. A maioria dos pacientes que chegam para nós tem com leis avançadas, porque não dá sintomas. Você pega pacientes com lesões de 10 centímetros do pulmão, com umas bolas, tamanho de malarim, e o paciente não sente nada. Quando vai descobrir, já está com câncer avançado. Ele é tido como a principal causa de morte evitável no mundo. Ou seja, se a pessoa não fizesse uso dessa substância, teria maior chance de vida. No Brasil, morrem mais de 400 pessoas por dia, diretamente ligadas ao cigarro. Mas com o avanço da medicina, hoje é possível diagnosticar e combater esse mal de forma precoce. Você sabia que é possível realizar um exame detalhado, minucioso, um rastreamento para detectar os casos de câncer de pulmão? Logo no início, quando as lesões ainda são milimétricas, isso aumenta muito a chance de cura. E é indicado para aqueles pacientes que fumam ou fumaram por muito tempo. No Alto Vale, o procedimento é feito pelo doutor Luiz Cláudio, cirurgião torácico que atua em Rio do Sul, com consultório no Alpha Medical Center. O rastreamento do câncer de pulmão é uma coisa recente no Brasil. Já na Europa é feito há mais de 10 anos. É feito por um profissional capacitado, indicado, pessoas que têm mais de 15 anos de cigarro na vida, o tabagismo, e mais de 50 anos de idade. É feito uma tomografia por ano, por baixa rodose de radiação, onde são identificadas lesões pequenas, e o cirurgião torácico é um profissional que define se tem indicação cirúrgica ou não. Nós definimos, na verdade, o momento certo de fazer a cirurgia nesse paciente, e se é necessário ou não fazer uma cirurgia. Nesse tipo de rastreamento, a gente consegue descobrir lesões menores que um centímetro, onde uma cirurgia muito menor, com uma recuperação muito mais rápida do paciente, leva uma chance de cura altíssima. Para evitar os casos de câncer de pulmão, largar o cigarro é o caminho, e não só aquele tradicional, mas o cigarro eletrônico também, que virou febre entre os jovens. Os vagas estão na moda, os vapes, que também estão se vendo que causam o mesmo tipo de lesão semelhante ao tabagismo comum. Só que o problema é que pega uma população muito diferente. Não é mais a população de 50, 60 anos de idade. São adolescentes. Se estima que no Brasil, entre 18 e 24 anos, um a cada cinco dessas jovens estão fazendo uso do cigarro eletrônico. Então é uma taxa muito alta. O médico explica que o nível de dependência do cigarro é mais grave do que algumas drogas. É mais fácil um paciente parar de usar crack do que parar de fumar cigarro, porque a substância nicotina se liga aos nossos neurotransmissores com muito maior afinidade do que essas substâncias como cocaína, crack e maconha. Então o cigarro é muito mais difícil. Para evitar o câncer de pulmão, o doutor Luiz Cláudio recomenda, além de abandonar o cigarro, adotar bons hábitos. A gente constrói agora a nossa velhice. Como eu vou viver meus 70, 80 anos de idade, vai ser reflexo do que eu vou fazer na minha vida antes disso. Então não adianta, nós somos uma região trabalhadora ou pessoal, trabalhador ou que seja rural, empresários, dedicados à colonização, normalmente da Alemanha, Italiana, Soriana. E não adianta trabalhar uma vida inteira, quando chegar na hora boa da vida, 60, 70 anos, aposentou, a saúde está péssima. Então as decisões tomadas até nossos 40, 50 anos de idade, elas vão trilhar o caminho de como vai ser a nossa velhice. Lembrando que hoje é o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. É a oportunidade para pais ou responsáveis atualizarem a carteira de vacinação de crianças de até 5 anos incompletos e prevenir uma doença que já foi considerada uma grande ameaça no país. Pelo menos 12 locais em Rio do Sul estão recebendo as crianças para imunização neste sábado, com unidades de saúde abertas até às 5 horas da tarde para atendimento. A meta é vacinar pelo menos 95% do público-alvo, que hoje, segundo estimativas, é de 4.416 crianças. A Secretaria de Saúde de Rio do Sul faz um alerta aos pais e responsáveis para que não deixem de procurar uma unidade de saúde para a imunização dos pequenos. No próximo bloco, você conhece a Metista do Sul? A cidade gaúcha tem pirâmide, garimpos, restaurante subterrâneo e muito mais. É a nossa dica de viagem. Não saia daí! Rio do Oeste está com o processo seletivo aberto. As inscrições vão até amanhã. As vagas são para farmacêutico, bioquímico, fonoaudiólogo, psicólogo, orientador social, médico, ginecologista e obstetra. O processo seletivo será feito através de prova de títulos diária. Mais informações no site da Prefeitura de Rio do Oeste. Você sabia que a capital internacional das pedras ametistas fica bem pertinho aqui do estado, no Rio Grande do Sul? O destino gaúcho é a dica de viagem da Meriturismo. Em casa, a Adriana guarda com carinho dezenas de lembranças de uma viagem que foi muito esperada. Há alguns anos, essa professora de Rio do Sul realizou o sonho de conhecer a cidade gaúcha, considerada a capital internacional da pedra ametista. Ir para a ametista do Sul é um grande sonho que eu tinha, porque eu adoro os minerais. Eu gosto de ver a formação dos geodos. E fora essa questão de que eu vejo a energia que esses minerais trazem para a tua casa. Eu sempre tinha esse sonho de saber como é que extrai essa pedra, como é que ela está encrustada, de onde que se retira, para ver porque quando você pega uma na mão, você já se encanta com a beleza dela toda. Agora, de onde sai isso? A Meriturismo desembarca em Ametista do Sul novamente no mês de agosto. No roteiro estão pontos turísticos como a Pirâmide Esotérica, a Igreja São Gabriel, o Trenzinho das Pedras, museus, garimpos e até um restaurante com direito à piscina subterrânea. Ametista do Sul, a terra das pedras de Ametista. Maravilhosa, maravilhosa essa viagem. Saímos na sexta-noite também, retornamos no domingo à noite. Venha junto! É um momento também de estarmos lá conhecendo alguns lugares. São encantadores todos os lugares. Tivemos uma guia local já durante uns oito anos. Ela nos acompanha e faz os nossos olhos brilharem cada vez que nós vivamos lá. O que eu fiquei assim emocionada, deslumbrada, é que os canteiros eram com pedaços de cristais. Eu ficava o tempo todo olhando, admirando. Tem um grande jantar dentro de uma caverna, que é um restaurante de pedra. Então você vê o fascínio daquelas mesas encrustadas com ametista. A pirâmide, né? Eu pude desfrutar da pirâmide toda de ametista, da igreja. Então assim, é sensacional, é deslumbrante. Todo o percurso é feito com guia de turismo. A Glaucia trabalha há mais de dez anos em agência, recebendo visitantes em Ametista do Sul. Ela ressalta que a região onde fica a cidade não foi afetada pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio. Nossa cidade não foi atingida pelas cheias. Nosso município fica no noroeste do Rio Grande do Sul, quase divisa com Santa Catarina. Então pode vir visitar Ametista do Sul com muita segurança, com muita tranquilidade. Que nosso município está atendendo os grupos, pessoas, normalmente. Então a gente não foi atingida pelas cheias. Eu vejo o brilho no olhar dela, sabe, como guia. Na hora que o trenzinho sai catar de vidas, pedras preciosas. Gente, é encantadora. Ela vai cantando, ela volta cantando. É o diferencial da empresa Meriturismo, a contratação do guia. Eu reforço sempre isso. Acho muito importante que temos um guia local nos acompanhando. Com a Meriturismo, os visitantes fecham um pacote com transporte, refeições, hospedagem e ingressos para as atrações. Tudo incluso. Você pode consultar mais informações e formas de pagamento através do telefone 479-8810-1963. O conforto é o prazer, é o lazer de estar em companhia de pessoas que você conhece. É o comodismo. Porque você entra dentro do ônibus, está tudo pago, né? Está tudo organizado, é o hotel, é o almoço, é o lanche, as paradas. Você não tem aquela preocupação de estar pegando carro, de estar se deslocando, né? De estar tendo esses inconvenientes. E você vai relaxado. E outra, ver a paisagem é algo magnífico, né? Venham com muita tranquilidade, pode trazer família, amigos, que vamos estar esperando vocês de braços abertos. A seguir, chegou a aposentadoria para o Seu Paulinho, jardineiro da Prefeitura de Rio do Sul, que vai curtir o merecido descanso depois de 30 anos dedicados ao trabalho. Prepare-se para uma experiência única e emocionante. No dia 12 de outubro, o Rio do Sul será palco do X-Race, uma corrida de obstáculos que promete testar seus limites e proporcionar momentos inesquecíveis. E para os pequenos atletas cheios de energia, não poderia faltar o X-Race Kids, uma oportunidade perfeita para as crianças se aventurarem e se divertirem em um circuito especialmente preparado para elas. O X-Race vai testar sua força, agilidade e resistência. E aí, pronto para encarar essa aventura? As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site supercrono.com.br ou pelo telefone 479-8889-8048. Garanta já o seu lugar nessa corrida épica. Não perca o X-Race e o X-Race Kids em Rio do Sul no dia 12 de outubro. Chegou a aposentadoria. Depois de 30 anos de cuidado com os canteiros da área central de Rio do Sul, o jardineiro Paulinho vai curtir o descanso merecido. Em todo esse período de trabalho, ele ajudou a deixar a cidade mais bonita. Se os jardins da área central de Rio do Sul estão floridos e bem cuidados, isso se deve ao trabalho de um servidor público que sempre trabalhou com amor e dedicação, que saía de casa antes mesmo de clarear o dia para cuidar das plantas em frente à prefeitura, na praça, no calçadão e em outros canteiros. Foram 30 anos dedicados a essa atividade e agora que a aposentadoria chegou, o seu Paulinho não vai mais precisar acordar de madrugada para o ofício diário. Na verdade, eu saí de casa 4 horas da manhã, 4h15, 4h20 e já estava lá. Eu já começava, né? Porque de manhã cedo é melhor, né? Principalmente no verão, né? Molhava minhas plantas e já começava a minha rotina. Molhava as plantas, porque daí não tinha tanto movimento, né? Melhor. Já começava lá no museu, daí no Jardim do Centro, Prefeitura e tudo. E assim, e a manhã toda. Quando tinha flor para plantar, a gente plantava também, cuidava dos canteiros, molhava, podava e tudo. E o senhor fazia alguns quilômetros diariamente ali pela praça, com as ferramentas, com o regador para fazer essa manutenção? Bastante, né? Uma vez, quando era para plantar a flor, tu vinha aqui, pegava as 10 caixas ali na prefeitura, ia até lá no museu, daí voltava, aí ia lá, molhava, vinha aqui na Rua 15 molhar de novo, olha, foi algum quilômetrozinho por dia, algum mil litro de água que eu gastei, né? Nesse tempo, mas valeu a pena, né? Foi bom. A cada ano, ele se empenhava para deixar tudo mais bonito. Tinha anos assim, que dizia, nossa, mas esse ano foi lindo, mas ano que vem era mais bonito ainda, e assim, todo ano parece que as flores iam ser mais bonitas, né? Então, realmente, foi uma dedicação e tanto, né? Natural de Vitor Meireles, da região da Serra da Abelha, e morador do bairro Sumaré, o seu Paulinho recebeu algumas homenagens ao longo da carreira. Essas são de 2004, 2009, e no fim de 2022, ele recebeu o título de cidadão rio-sulense. E se por tantos anos cuidou dos jardins públicos, agora vai cultivar as próprias plantas na tranquilidade do lar. Agora vou começar a cuidar das minhas plantinhas, o meu sonho sempre foi abrir um orquidário para mim, só de orquídeas, né? E vou ver se eu consigo fazer. Eu já tenho, na verdade, todas as coisas, né? Só que eu não tinha tempo, né? Agora, como eu vou ter todo o tempo desse mundo, vou começar a produzir minhas orquídeas mesmo, né? O seu Paulinho deixa a prefeitura, depois de tanto tempo, com a sensação de dever cumprido. Acho que a minha missão acabou na sexta-feira de meio-dia, né? Acho que o dever foi cumprido. Tudo que eu podia fazer, acho que eu fiz, né? Deixei sempre a cidade bonita, sempre maravilhosa, o pessoal toda a vida sempre elogiando. E a gente se sentiu bem orgulhoso. Realmente, eu entrei de cabeça erguida na prefeitura, e graças a Deus, sei que a cabeça é erguida também. Além das flores, uma outra paixão que o seu Paulinho nunca escondeu foi pelo tímido coração, o Vasco da Gama. Mas, depois das recentes decepções, ele decidiu, por hora, vestir outra camisa, a do time de Rio do Sul, que disputa a Série B do Campeonato Catarinense. Depois desse sede, nós estamos indo para o Flamengo, eu estou meio tonto hoje ainda, mas sobrevivendo, né? Agora vamos torcer mais para o Santa, né? Que dá melhor que o nosso Vasco, né? Santa, dois jogos, duas vitórias, né? Vamos lá domingo de novo, né? Então, e o Vasco, vamos deixar um pouquinho de lado por enquanto, até esquecer seis a um, né? É isso aí, merecido descanso aí para o seu Paulinho. Ele tem muito o que aproveitar. O JS vai ficando por aqui. Eu agradeço o carinho da sua companhia, desejando a todos um excelente fim de semana. A gente volta na semana que vem com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho